Conexão Rural, oferecimento, Prefeitura Municipal de Parauapebas, Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, Desbrava Chevrolet em Parauapebas e Marabá, Atacadão Macri, Inteligente é comprar barato, Técnicom Contabilidade, Rua Sofoente no Rio Verde, Azucargo Express, Encomendas Nacionais e Internacionais, Fazenda Santa Lúcia do Grupo Cabo Verde em Curionópolis, Pará, Master Brasil, Proteção Veicular, Nossa Missão é Sua Proteção. Olá amigos do Pará e do Brasil, estamos começando mais um Conexão Rural, Há mais de 10 anos a voz do Campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Quarta etapa do Campeonato Paraense de Três Tambores é realizada em Paragominas de 14 a 16 de outubro. Na parte musical teremos o maranhense Erasmo de Bel, E o pernambucano Marcel Melo, autor de, entre outros sucessos, Caboclo Sonhador. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje batendo papo e apresentando a música do pernambucano Marcel Melo, que esteve participando do Salão do Livro de Imperatriz. Confira. Quem é Marcel Melo? Marcel Melo é um caboclo sonhador, sertanejo, lá do alto sertão do estado de Pernambuco, nascido na cidade de Iguaraci, ali no região do Pajéu, a terra dos cantadores de viola, dos grandes repentistas, Lorival Batista, Dimas, João Paraibano, Cancão, Pinto do Monteiro, enfim. E compositor, poeta, cidadão, nordestino e brasileiro. O que representou para você participar do Salão do Livro de Imperatriz? Rapaz, o convite veio, gente, Lima, esse convite veio através de Núbia e Zeca Tocantins. Eu conheci o Zeca há muito tempo, a gente participando de festivais de música, muitos anos atrás. E ele, quando ele ligou para mim, eu sempre quis vir, eu adoro essa região do Maranhão, do Pará, essa região toda, Maranhão, Pará. Eu tenho um monte de músicos e poetas que eu gosto bastante, o Zeca Tocantins, o Genésio Tocantins, Nilson Chaves, o Javier, o Juraíldos da Cruz. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a poesia e com a musicalidade desses músicos aqui, desses compositores e poetas daqui dessa região. Quando ele me convidou para vir participar dessa Feira de Livros, eu não contei conversa. E fiquei muito feliz, foi muito bacana, fiz um show maravilhoso. E tive o prazer, liguei para ti, tive o prazer de encontrar todos eles, todas as pessoas que eu queria. Então, e a região, terra de Zeca Baleiro, de Marrom, Chico Maranhão, que era um cara, porra. E eu teve um festival, um festival em 1995. Eu ganhei um festival chamado Canta Nordeste. E uma das eliminatórias foi aqui no Maranhão, que foi em São Luís. E eu ganhei com a música chamada Menina do Sertão. Nós ficamos em primeiro lugar, o festival era do Nordeste todo. Tinha uma eliminatória em Recife, uma outra em Natal. E uma eliminatória aqui, em São Luís. E a final seria em Alagoas. E aí eu ganhei nesse festival com a música que o Zé Ramalho veio a gravar, chamada Menina do Sertão, que é uma música minha e parceria com o Petrúcio Amorim. Então, sempre que eu venho o Maranhão, eu tenho uma lembrança muito bacana de tudo isso aqui. Pela riqueza cultural que ela tem, a poesia, a Ferreira Goulay, enfim. Eu adoro essa região e espero voltar outras vezes. Você tem grandes sucessos, mas Caboclo Sonhador é o seu grande sucesso? Caboclo Sonhador, eu costumo dizer que Caboclo Sonhador é a minha asa branca. Eu fico dizendo isso, porque foi gravada pelo Fagner. Primeiro foi gravada pelo Flávio José. Depois que o Flávio José gravou, que na realidade, quem me descobriu, quem primeiro me gravou, foi Flávio. O Quinteto, o Quinteto Feralado tinha gravado uma música, há muitos anos atrás, em 85, o Quinteto tinha gravado. Mas o Flávio José foi quem gravou. Primeiro ele gravou Que Nem Vem Vem, em 91. Ele gravou Que Nem Vem Vem, que foi um grande sucesso. Que a Alba gravou também, que é uma música assim, Quebrei No Dente. Um taco da literatura, eu tô na história, eu sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô saindo fora, tá no tempo. Meu primeiro sucesso, na verdade, foi esse. Quando foi em 92, ele gravou O Caboclo Sonhador, que aí superou a Que Nem Vem Vem, e aí passou a tocar no Brasil todo, porque Fagner regravou ela. Sou um caboclo sonhador, meu senhor vinho, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa. E meu regresso para o brejo, diminui a minha reza. Então a partir daí, bicho, todo mundo começou a me gravar. Aí coloquei músicas em trilhas sonoras, de filmes, de novelas. Participei daquela novela Velho Chico, como ator, eu e o Xangai. Daquela Velho Chico, a gente representava dois cantadores. A primeira e a segunda fase da novela, a gente ficava o tempo todo, todos os dias, a gente narrava a trama, né? Enfim, e depois escrevi esse livro, gente. Eu vim pra cá pra lançar esse livro, que é um livro autobiográfico, que eu mesmo escrevi, romanciei, fiz uma história muito bacana, né? Ficcionei um monte de coisa, mas dentro da realidade sertaneja, né? Me coloquei na terceira pessoa e eu mesmo escrevi esse livro. Eu gosto, chama-se A Poeira e a Estrada, eu gosto muito dele. Uma leitura aqui fácil, não tem... Essa é muita coisa, ela desliza, então gosto bastante disso. Escrevi outro livro também chamado Refúgio das Interrogações, pela editora IMEP. Ah, esse aqui, agora esse aqui, gente, esse é maravilhoso. Esse aqui é o livro que eu acabei de ganhar do Zeca Tocantins, bicho. Esse poeta, esse cantador maravilhoso, que eu tava com saudade dele. E pé de poemas, Zeca Tocantins, ele me deu de presente isso aqui. E o Zeca é uma figura, foi ele que me trouxe pra cá. Eu quero aqui mandar um grande abraço, um grande, mas um grande abraço mesmo, para toda a equipe do Conexão Rural, né? O Lima, isso vai dar um abraço, esse que está aqui diante de mim. E pra todo o pessoal, essa Conexão Rural é muito importante pra todos nós, de todas as regiões do país, Maranhão, Pará, Tocantins, Minas, enfim, onde tiver sertão, Pernambuco, Paraíba, Ceará, o sertão é o sertão em qualquer lugar. Ok? Um beijo pra vocês. E um abraço, Lima. Fica com Deus, meu irmão. E agora fique com a música de Maciel Melo. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar do verso. Se é assim, não tem fé, sem meu regresso para o brejo, diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, vejo como anda a plangente no olhar. Mergulhado dos beijos do meu passado, perdido da imensidão desse lugar. Algo pra me dar as baturas de neném, pego o tarme a todo instante por Bahia. Meca e quinha como vão lá tudo bem, meu canto é tanto quanto canta o sabiá. Sou devoto do padre em si surmão, sou tiante do nosso rei do cangaço. E meu regaço fulminado em pensamentos, e meu rebento setempo eu quero chegar. Deixe que eu fiz que fiquem castelina, abram alas para o novo cantador. Deixe meu reço passar na avenida, num forró fiado tão da píxiga de bom. Deixe meu reço passar na avenida, num forró fiado tão da píxiga de bom. Deixe que eu fiz que fiquem castelina, abram alas para o novo cantador. Deixe meu reço passar na avenida, num forró fiado tão da píxiga de bom. Deixe meu reço passar na avenida, num forró fiado tão da píxiga de bom. Deixe meu reço passar na avenida, num forró fiado tão da píxiga de bom. Deixe o mistério da fé e o cristão ajoelhada no derroilhado do terço, rezando, batendo o benço, pobreza e felago ao lar. Há aquele cheiro de gente Só dá muito solta Foi o carro e foi a porta De uma piada aceitando E outra mais do que triste Despejo uma lágrima Pela volta e desapega Pela menina magrinha Pela chuva que não vem Pela dor que se avalia E vem o hino final Eu forcei a primeira tapa Eu vou pegando o carapa Daquela voz estendendo E que sai daquela peça Sentada na minha frente Com um atento de um aperto de mão E até o dia seguinte Quando a noventa procede Segue-segue-segue-segue-segue-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui-segui- Que faria rogar por lá 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 Toca, beijo da visão, trabalhe pelo amigo Canção brasileiro Chama o fim do meu janeiro Vai maelhar meu coração Mas se esfalem o abraço Bahia dá-nava lona Pode maelhana pra ma Bau Dentro do meu coração Mãe, se espalhe o meu braço, companhe E se espalhe o meu braço, companhe E se espalhe o meu braço, companhe E se espalhe o meu braço, companhe Música Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente Que gera mais matéria verde Dunamis é produtividade O híbrido que uniu e melhorou a marandu e a decumbens O rendimento foi bem mais além Dunamis é lucratividade Rendimento superior com alta capacidade tem nome Pensou em pastagem forte? Pensou o Dunamis? Dunamis é poder Dunamis Chega de susto o tempo todo no trânsito Decidi, agora eu sou Master Brasil Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional Antes que aconteça rouba ou acidente, faça como eu Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará Seja Master Brasil Nova Chevrolet S10 Z71 Chegou a picape pra toda aventura Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço Com um design robusto da exclusiva grade frontal e do Estribu Z71 A praticidade do Santo Antônio de série O conforto dos bancos de couro premium e muito mais Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 e descubra por que ela é feita pra toda aventura Reserve a sua na Desbrava Chevrolet A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência Ou na sua empresa, com a segurança e rapidez que você merece Cada carga leva a sua história É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua A Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313 no bairro Cidade Nova A Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Fará Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você Que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade Para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Tecnicom Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel Localizado às margens da BR-155 O Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade Modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café, TV a cabo Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto que você merece O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais E por trás de todo projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio Atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica Venha para a Portal Temper, um bom negócio sempre esperando por você BA 275, próxima rotatória do shopping Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente Que gera mais matéria verde Dunamis é produtividade O híbrido que uniu e melhorou a marandu e a decumbens O rendimento foi bem mais além Dunamis é lucratividade Rendimento superior com alta capacidade tem nome Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis Dunamis é poder Dunamis Chega de susto o tempo todo no trânsito Decidi, agora eu sou Master Brasil Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas Em todo o território nacional Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará Seja Master Brasil Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade Recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você Que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade Para focar no que realmente importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Tecnicom Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel Localizado às margens da BR-155 O Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade Modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café, TV a cabo Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto que você merece O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais E por trás de todo projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio Atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica Venha para a Portal Temper Um bom negócio sempre esperando por você PA 275, próxima rotatória do shopping